Jesus foi mulher como qualquer mulher Não foi Deus a mim mais do que Deus Mas certamente ela foi Escolhendo que as outras mulheres Mais mais do que todas as mães Escolhida por Deus pra ser mãe do vestido Minhas Logo compreendeu Que seria chamada a ser mãe Mas não foi de um profeta qualquer Aceitou mas jamais esqueceu Deu seu papel singular E no ventre uma santo dos filhos Transformar o seu corpo em altar Mãe do peço Jesus é Maria Seu peixe não foi Deus ela foi Mãe de Deus Por isso que ela esperou Que o Senhor Eu me enganço 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 Obrigado.